Eu gostaria de convidar você, a que já está aqui comigo, a fazer uma oração. Gostaria de convidar você. Vamos orar? Você pode fazer uma oração junto comigo? Eu gosto de fazer assim com as crianças. Vamos fechar nossos olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Por que fechar os olhinhos? Porque daí você presta mais atenção. Se você fica com os seus olhinhos abertos, aí a criança fica muito dispersa. Então, vamos orar? Feche os seus olhos e agora é hora de falar com o Papai do Céu. Querido Deus, eu te louvo pela oportunidade e pelo Seminário Mundial de Semeadores. Papai, venha estar conosco através do Teu Espírito Santo, nesta hora, direcionando a vida de cada um dos seminaristas que estão participando. Também a minha vida na Tua presença eu coloco nesta hora, para que o Senhor possa usar e fazer ao Pai com que o Seu nome seja glorificado. Nada fora da Tua vontade que possa ocorrer aqui, mas tudo para a Tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém! Amém, queridos! Você já está aí, então? Você que já chegou, você que já está com a sua Bíblia, você que já está com o seu material. Eu gostaria de convidar você a cantar comigo. Olha que eu não sou cantora, não, tá? Mas eu gostaria de cantar com você um louvor. E este louvor, ele está escrito bem assim, ó. Boas-vindas, ah, bem-vindos, são boas-vindas para vocês. Aleluia! Boas-vindas, ah, bem-vindos, são venham, venham outra vez. Vamos cantar de novo? Boas-vindas, ah, boas-vindas, são boas-vindas para vocês. Aleluia! Boas-vindas, ah, bem-vindos, são venham, venham outra vez. E com este louvor, eu quero cumprimentar a todos os nossos queridos seminaristas com a paz do Senhor Jesus. Vou me apresentar, eu me chamo Sônia, Sônia Carvalho, e estou servindo a Deus e residindo na cidade de Ariquemes, Rondônia. Eu estou, assim, bem no norte do Brasil. Eu coloquei o globo bem ali para você ver como que o Senhor nos ama e nos trouxe nesta noite para meditar e aprender e estudar um pouquinho da palavra D. Rondônia fica na região amazônica e aqui eu já tive o privilégio de receber a irmã Fátima por várias vezes. Ela já esteve aqui na minha casa, inclusive, e foi um momento, assim, muito especial. Eu penso que foi um dos momentos mais gratificantes que o Senhor me deu ao conhecê-la e ao estar com ela aqui conosco. E é assim que Deus faz. Deus nos faz conhecer irmãos em Cristo e, por isso, nesta noite, quando ela me desafiou para estar aqui com os irmãos, eu falei, meu Deus, eu vou aceitar o convite. Em nome de Jesus, eu vou aceitar o convite. Porque você sabe, querido, semear é algo que você tem que fazer com dedicação. E eu pensei, Senhor, eu não sei fazer nada, mas eu olho para a vida das crianças como uma pequena flor. E dentro deste pequeno jardim, eu posso chegar com alguma coisa para trazer para a vida dela. E o Senhor nos uniu nesse propósito. E aqui, no espaço da minha casa, estamos para servir a Deus. Então, desde já, eu conto com as orações dos queridos irmãos, para nós estarmos meditando no assunto que nós estamos selecionados, né? Foi solicitado para fazer nesta noite. Aqui na cidade de Ariquemes, eu sirvo ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus. Meu pastor é o pastor Neles. E eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus do Simadeirão, Assembleia de Deus da Missão. E quando estamos servindo ao Senhor ali, o Senhor me concedeu estar sendo coordenadora do Departamento Infantil. E o nosso departamento aqui se chama Ucadari, União de Crianças da Assembleia de Deus de Ariquemes, Rondônia. Temos um grupo de irmãs e irmãos valorosos que militam, que amam a obra do Senhor. Enquanto eu estou aqui com os irmãos, algumas companheiras estão fazendo live também nas congregações, fazendo aula de escola dominical com os seus alunos. E assim vamos fazendo por quê? Porque estamos num tempo de ficar bem guardadinhos. Eu sou enfermeira, entendo muito desse assunto de ficar guardado em casa por conta dessa situação do Covid. A nossa cidade é uma cidade que tem bastante casos e Deus sabe todas as coisas, não é mesmo, irmão? Deus sabe tudo. Deus sabe o porquê e como nos cabe só ser obediente e temente à vontade dele. Nesta hora ele pede, fica em casa, se cuida. Mas nós que servimos ao Senhor, que amamos ao Seu nome, nós que sabemos que o Senhor tem algo especial para a nossa vida. E aqui eu mostro uma tiara que usamos como um adorno para que nesta noite possamos falar do Senhor. Por que adorno? Porque aqui a criança já estaria olhando enquanto eu estivesse falando e algo já estaria chamando a atenção dela. E ela começaria a prestar atenção e você já iria começar a falar com ela. Através de cores, através de visuais, através do seu tom de voz, através do seu olho para pertinho dela. E ela ficaria abençoada com as suas atitudes. Foi-me convidado a falar sobre o tema convite, a decisão e também o aconselhamento. O material eu vou deixar disponível depois, as irmãs vão poder olhar. Vou subir aí na plataforma da nossa página, né? Para estar trabalhando, você pode visualizar depois e baixar e tal. Mas considero que você pode estar sendo observador por aqui também. Convite a decisão e aconselhamento. Você viu, irmã Angela? A tiara faz parte de um kit do plano da salvação. E em cima disso, nós estamos trabalhando aí em algumas formas para evangelizar as crianças. Temos aí um projeto em andamento na cidade chamado Kit Plano da Salvação, que está indo para as crianças casa a casa. As nossas líderes estão sendo muito especial. Elas estão levando assim, né? Estão levando através de um lápis. E aí, se o meu querido marido pudesse trazer aqui, seria uma bênção para as irmãs poderem olhar. São ideias. Para quê? Para que a criança tenha um momento de decidir e de pensar naquilo que ela pode fazer para Deus. Amém, queridos? E eu gostaria de começar convidando nós para fazermos uma leitura. Uma leitura da palavra de Deus. Uma leitura da palavra de Deus. Enquanto os irmãos abrem, vou mostrar aqui o que eu estava falando. Estamos, no momento, desenvolvendo esse projeto chamado Plano da Salvação. E aí, cada uma das líderes, ela está entregando casa por casa das nossas crianças. Guardado todo o cuidado. É máscara, é saquinho de plástico, passando álcool gel, distância de dois metros. Mas estamos levando para que a criança e a sua família possa estudar e lembrar aquilo que ela já aprendeu sobre o plano da salvação. E eu tenho certeza. Deus vai agindo dessa forma, irmãos. Deus vai trabalhando dessa forma. E aí, ela vai aprendendo, vai decorar, vai estudar os versículos. Ela pode depois fazer a tarefa fazendo a cópia. Ela vai transcrever. E aí, nós preparamos o lápis. Esse lápis é para que ela possa estar também se lembrando daquilo que ela estudou. Por isso, a tiara, por isso, o lápis, porque faz parte do nosso projeto, está em execução, que é o plano da salvação. Continuando, então, eu gostaria de convidar a todos para que pudéssemos ler a palavra de Deus, querido. Em Mateus, capítulo 28, verso 19. Mateus, 28, verso 19. Na palavra do Senhor, nós selecionamos para que pudéssemos ler capítulo 28, verso 19, verso 20. Quando eu vou ministrar, eu convido as crianças a conhecer o livro. Por quê? Porque estão vários livros e ela está numa igreja cheia, com muitas informações. E aí, tem muitas informações para ela administrar ao mesmo tempo. E agora, eu convido ela para conhecer um livro especial. E aí, na estratégia, eu vou dizer para ela. Esse livro foi escrito por um autor que te ama muito. E eu começo a mostrar para ela. Esse livro, ele tem nome, ele tem vários livros aqui dentro. Ele tem uma divisão com a organização dos livros. E aí, você pode procurar e você vai encontrar. E eu dou o nome do livro, o capítulo e o versículo. Direcionando a criança, para que ela possa ter intimidade com a palavra de Deus. E aí, ela vai poder, então, quando chegar na casa dela, saber que livro é aquele. Tem nome, tem endereço certo. E isso é importante a criança aprender. E as nossas irmãs que ministram e ensinam o departamento infantil. Estar muito atento, para que a criança possa ter caminho de acompanhamento do seu raciocínio. Muito bem, queridos. Então, diz assim a palavra de Deus. Também é importante, quando vamos falar com as crianças, colocar o endereço no início e o endereço no final. Porque isso abre e capta o pensamento para isso. Então, a Bíblia nos ensina aqui já coisas especiais. E introduzindo o nosso assunto, nós vamos falar. Qual é o nosso alvo? Qual é o seu alvo, querido irmão? Querida irmã, que ministra para crianças? Eu falo muito isso nas reuniões e eu, às vezes, até posso ser um pouco exigente nessa parte. Mas eu digo que o nosso alvo é levar meninos e meninas a conhecer, a entender, a conhecer e a confessar o Senhor Jesus como seu salvador pessoal. Eu falo que não adianta uma tiara bonita, uma sala bonita, um púlbito todo bonito, se a criança sair de lá sem conhecer o motivo disso aqui. Para ela foi uma festa. Essa festa passa e nós não somos pessoas que fazem cuidar de crianças num momento. Não, nós somos missionários, pastores, evangelistas de criança e dos adultos também. Mas de criança exatamente, principalmente de criança. Por que essa preocupação como coordenadora? Porque criança, ela gosta muito de movimento. Nós gostamos de movimento. Muita gente está sofrendo por estar em casa agora. Mas como que a criança está na sua casa? Neste momento, a intenção é que ela, através do plano da salvação e da sua família, possa estar, então, sendo exercitado o exercício do aprender a palavra de Deus. Então, por isso que o nosso objetivo é levar meninos e meninas a conhecer o Senhor Jesus como seu salvador pessoal. Porque se ela fizer isso, então ela não foi numa festa. Ela foi, conheceu, aceitou, levou com ela. E eu vou contar aqui um testemunho. Uma amada em Cristo, que é minha irmã, minha amiga querida, os filhos dela foram para a escola dominical. E quando voltou para casa, ela perguntou, E então, como foi a escola dominical? O que você aprendeu? E eles voltaram entusiasmados, muito alegres, como a criança faz. E eles falaram, ai mamãe, eu aprendi hoje sobre o Jeová, eu aprendi tudo sobre Jeová. E a mãe falou, sério, você aprendeu sobre Jeová? Que maravilha! O que você aprendeu sobre Jeová? E ela disse, mãe, você sabe, mãe, Jeová, aquele moço que fica lá tocando lá na orquestra da igreja. Porque lá na igreja tinha um moço que se chamava Jeová. E a mãe olhou aquela criança e disse, meu filho, você aprendeu sobre o que na escola dominical hoje? Ele disse, mãe, eu aprendi sobre Jeová. E a mãe teve que sentar com a sua criança e explicar que o Jeová, que ela aprendeu lá na palavra naquela manhã, era o Senhor Deus Jeová, que ama cada um de nós e que tem amor por nós, porque a criança, ela pode não compreender, a depender do jeito que você falou. E essa mãe nos contou isso depois e eu falei, como é importante que nós paremos e possamos ouvir as crianças. O que ela aprendeu disso tudo? O que ela entendeu deste momento? Foi o quê? Então, por isso que eu falo que o nosso objetivo, irmãos, é levar meninos e meninas para que eles possam conhecer. Confessar o Senhor Jesus como salvador pessoal. Essa passagem que nós lemos, ela tem uma... Três destaques que eu coloquei. Esses destaques, ele tem uma ordem, que você olhar o versículo. Ele tem uma ordem para nós. O Senhor, ao dizer esta palavra, ele disse, ide, vai, vai, agora você vai e você vai fazer discípulos. E é o nosso papel. Fazer discípulos, levar crianças a conhecer a Jesus. Fazer discípulos em todas as nações. Ontem eu vi, tinha irmã de outros países aqui, tinha irmã de outras cidades. Tem até uma irmã que falou, não sei se foi hoje cedo, se foi ontem, que ela morou aqui em Porto Velho. É cidade das minhas queridas irmãs em Cristo, amadas do Ministério Infantil Irmã Lourdes, Nascimento, Irmã Jair. De queridas que eu amo e outros mais. Porto Velho é uma cidade bem pertinho de onde eu moro. E eu disse, nossa, um sai de lá, vem para cá, o outro vem de lá e fica aqui. O importante, irmãos, é que o nome do Senhor precisa ser anunciado. Aquele globo ali, ele é muito significativo nesta noite. E o nome do seminário escolhido é muito importante. O seminário para que muitas crianças possam ser conduzidas ao Senhor Jesus. O primeiro destaque deste livro de Mateus, eu digo que é uma ordem. Ide, fazei discípulos. Vai, vai e faça discípulos. Fazer discípulos não é fácil. Você sabe que não é fácil fazer discípulos, irmãos. Qual é o legado que você está deixando enquanto professor, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto tio, enquanto... Qual é o seu legado? O nosso legado, pela palavra do Senhor, é fazer outras crianças, outros, conhecerem a Jesus. E isto é fazê-los conhecer, entender, aceitar, confessar e viver uma vida dali para frente, em plena comunhão para ir para o céu. Esse é o nosso objetivo principal. Tem tarefas. Como que vai ser isso? Nós vamos falar a palavra de Deus. E para isso é que o seminário vem nos instrumentalizar. Ele vem repartindo aqui, irmãs, com suas experiências tão lindas. Eu estou ouvindo. Às vezes eu não consigo participar na hora ou depois. Quanto ensinamento! Quanta experiência! A irmã que falou do projeto da garagem. Oh, minha querida, eu amei seu projeto. Amei, e se me permite, vou conversar com você depois, no privado. Se a casa não tem garagem, vai ter uma área. Se não tem uma área, tem um pé de árvore. Se não tem um pé de árvore, tem um cantinho no quintal. Poderia contar aqui muitas experiências. Uma irmã de sangue, a minha irmã mais caçula, ela começou um projeto assim, debaixo de um pé de árvore, para falar de Jesus. A irmã começou na garagem, a minha irmã começou debaixo de um pé de árvore. E lá na cidade, quando ela estava levando uma cesta básica de alimento, no carro tinha o material da escola dominical que ela tinha utilizado, e as crianças todas vieram ao redor do carro, e ela disse, nossa, essas crianças, será que elas conhecem Jesus? E ela, mais do que depressa, conversou com a proprietária da casa. Senhora, eu poderia voltar aqui semana que vem? E a mulher disse, pode, senhora, pode. Ela tinha um carro bem, um Fulks, um Fulk, daquele Fulkinha, antigamente. E ela disse, eu poderia voltar aqui e ficar aqui debaixo desse pé de árvore da sua casa? Eu queria contar histórias da Bíblia para as crianças. A mulher disse, pode, essas crianças ficam aí mesmo, fazendo nada no quintal. Ela voltou, irmãos. Ela voltou para aquele espaço, naquele outro final de semana. Ela trouxe, ela levou histórias. Ela colocou ali as crianças ouvindo a palavra de Deus. Dali a pouco, era muita criança. A mulher disse, a senhora podia vir na área da minha casa, né? Porque está ficando pequena aí do lado do carro. A igreja recebeu aquele projeto. A igreja adquiriu aquela residência. A igreja colocou aquela senhora numa outra casa. E ali eu tive o privilégio de levar a palavra de Deus para crianças e adolescentes. Porque transformada foi numa congregação. Já era uma casa de adoração a Deus. Olha, irmãos. Projeto na garagem. Tem muito efeito. Na área da sua casa. É um púlpito. Esse lugar hoje aqui é um púlpito. Mas nós não estamos aqui por causa do púlpito. Nós estamos aqui por causa do amor de nosso Deus. Estamos aqui para fazer discípulos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor. Ele tem nome, sobrenome e endereço. Em nome de quem você está indo? Em nome do Senhor. Nós temos um Pai. Nós temos... Ele é um ser trino. Ele é um ser onisciente, onipotente e onipresente. E na sua pessoa trina. Ele vem conosco no Ministério Infantil. Por que nós vamos fazer isso? Porque nós vamos ensinar as crianças. Ensinar as crianças a conhecer e a guardar. Guardar a palavra. Porque aquilo que fica guardado dentro do seu coração. É para um momento como esse que nós estamos vivendo. E só neste versículo. Eu me lembro de várias outras experiências que o Senhor me deu. Queridos. Eu estava ministrando num bairro aqui da nossa cidade. Uma pequena congregação. Era o início de um trabalho. E às vezes eu vou ministrar com bonecos. E naquele dia, os meus companheiros de equipe não puderam ir. E eu cheguei na igreja com o meu material. E falei, e agora o que eu vou fazer? A pessoa que faz o boneco não veio. Um garoto que estava na porta da igreja. Olhou para mim e disse. Eu posso ser o boneco? Eu ensinei para ele como que seria. E ele fez o boneco. Vestiu o boneco. E eu expliquei. Vamos louvar. Vamos cantar. E ele disse, tudo bem. Na hora do apelo. Na hora de fazer o apelo. O boneco aceitou Jesus. O menino vestido de boneco. Ele. Eu uso o boneco. Eles cantam no início. Depois eu coloco ele sentado. Ou então eles saem de cena. Para que a palavra do Senhor possa ser bem escutada. Entendida pelas crianças. Mas aquele. Era uma congregação muito pequena. E ele ficou sentadinho ali. E ele disse. Eu aceito Jesus. Quando ele fez isso. Eu pensei. Que ele estava. Fazendo aquilo. Para estimular as crianças a aceitar Jesus. E eu fiquei preocupada. Eu falei. Nossa. As crianças vão querer aceitar Jesus. Porque ele veio para frente. Então vão ficar. E a minha preocupação é que as crianças pudessem entender a palavra. E quando acabamos de ministrar a palavra. Naquele momento. Que nós fomos a orar e agradecer a Deus. E agora falar com quem tinha aceitado Jesus. Aquele garoto. Quando eu fui agradecer. Por ele ter feito o papel. De ser o boneco. Naquela noite. Ele disse assim. E agora? Como é que eu faço? Para chegar na minha casa. E cantar o louvor que agrada a Deus. Porque eu tinha pregado sobre o tema. O louvor que agrada a Deus. E eu olhei para ele e falei. Meu querido. Você agora já aceitou a Jesus. Vocês aprendeu. Dentro do seu coração. Que nós temos uma cidade eterna para morar. Você já orou pedindo perdão dos seus pecados. Você já recebeu o Senhor Jesus como teu salvador. O seu coração já foi limpo. E agora você vai crescer. E então você vai louvar. Você tem inário para louvar? Você gosta de cantar? Ele disse. Eu não tenho não. Eu olhei e falei. Mas você sabe cantar? Ele disse. Tia. Eu acho que você não entendeu. Eu falei. O que que eu não entendi? Ele disse. Eu aceitei Jesus de verdade. Eu confesso que eu levei um susto assim. Chamei a irmã que cuida das crianças naquele bairro. E falei. Quem é esse garoto? Ela disse. Eu não conheço. E eu falei. Mas ele acabou de aceitar Jesus. E ele disse. Tia. Eu acabei de aceitar Jesus. Como é que eu faço? Para cantar o louvor que agrada a Deus. Eu falei. Você tem bíblia? Você tem inário? Você tem harpa? Ele disse. Não tenho. Eu falei. Eu vou levar na sua casa. E prometi. Fui na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele. Irmãos. Ele falou uma frase. Que nunca mais eu quero que saia daqui. E essa frase. Eu quero que fique como uma memória para você nessa noite. Quando eu cheguei na casa dele. Ele estava fazendo uns arranjos. Num instrumento de som. Alguma coisa. E eu falei. Cumprimentei. Cumprimentei com a paz do Senhor. Ensinando ele. Como que a família de Deus se cumprimenta. E disse. Você está em casa. Né? Ele falou. Tia. Agora que eu sou de Deus. Eu estou na minha casa. Porque se era do tempo. Que eu não era de Deus. Tia. O que eu fazia antes. Era muito feio. Irmãos. Eu parei. Meu marido estava comigo. Eu falei. Onde está teus pais? Ele disse. Foi trabalhar. Eu chamei a pessoa do lado. Que era uma pessoa assim. Que estava perto. Falei. Eu estou conversando com essa criança. Eu trouxe aqui para ela uma bíblia. E ela disse. Não. Fica tranquila. Os pais dele saíram. E ele está aí sozinho. E eu olhei e falei. Você está sozinho aqui na sua casa? Ele disse. Pô. Tia. Mas agora. Que eu sou de Deus. Eu estou aqui. Tia. E eu estou aqui tentando mexer aqui. Para aprender a cantar. Eu entreguei o CD. Que eu tinha levado para ele. Ensinei ele a cantar algum hino da harpa. Mostrei a bíblia. Ensinei como ele fazia para ler a palavra. E aquilo nunca mais saiu do meu coração. Ele era uma criança. E ele disse. Tia. Se era do tempo que eu não era de Deus. Eu estava sendo coiote. Eu usava. Meu trabalho era levar droga. Irmãs. Irmãs. Você sabe o que você está fazendo. Quando você. Fala da palavra de Deus. Então nós temos que dar oportunidade. Para as crianças. E porque nós vamos cumprir esta ordenança. Aquela palavra nunca mais saiu do meu ouvido. Agora que eu sou de Deus. E o Senhor prometeu. Então tem uma ordem em Mateus. Tem uma tarefa. E tem uma promessa. A promessa é estar conosco. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Quando que vai consumar esse século? Século entrou no século 21. Projeto nosso foi um. Agora estamos vivendo uma adaptação do projeto. Estamos fazendo algo que nunca tinha feito. E o Senhor diz. Eu vou estar com você. Até a consumação dos séculos. Mas até que isso seja consumado. Muitas crianças precisam ouvir. E como que elas vão ouvir a mensagem da salvação. Eu separei aqui algo especial. Que eu gostaria que você pudesse até anotar. Não sei se fica bom para você ver. Não sei se a iluminação fica boa. Mas eu gostaria que você procurasse anotar. Quando nós vamos apresentar a mensagem de salvação para a criança. Toda palavra ela vai apresentar ao Senhor. Quero que seja uma história bíblica de cura. Uma história de vitória. Uma história de livramento. Uma história do Senhor Jesus como um herói. Você precisa escolher e preparar-se. Segundo o versículo da palavra de Deus para aquele fim. Não é palavras soltas. Não é um movimento no púlpito. Ou numa garagem. Ou num lugar. Mas você deve estar usando referências da palavra de Deus. Que a criança possa compreender. Eu sei que tem crianças que tem idade. Mas não tem tamanho. Outras tem tamanho. Mas não tem idade. Então isso significa que ela tem dificuldade de compreensão. Pelo tamanho da palavra. Como pessoas que cuidam de crianças. Você sabe que conforme o tamanho da criança. Isso é um assunto para um outro momento. Mas as crianças elas tem um discernimento diferente. Então se a criança é pequena. Palavras curtas. Palavras fáceis. Não muitas palavras. Palavras fáceis. Se é um versículo que você vai ensinar para ela. Ensina pedaço por pedaço. Traduzindo. Explicando. Inclusive com os louvores. Também é importante fazer isso. Para que ela possa então compreender. Como que ela vai compreender? E dessa forma. Quando nós vamos apresentar a palavra de Deus. Numa oportunidade para levar o convite. Porque você preparou a mensagem. Nós não vamos falar aqui de preparação de mensagem. Não vamos dar essa palavra de organização hermenêutica. Como trabalhar. Não. Nós vamos trabalhar a questão do apelo e do aconselhamento. Nós devemos pensar que a criança. Ela precisa entender que a palavra de Deus. Ela tem promessa. E ela tem uma promessa para a condição humana. E eu separei algumas sugestões de versículos. Para que você possa então usar nesse sentido. Por quê? Porque quando você vai apresentar a mensagem da salvação. Você deve escolher uma referência. Que vai trazer a condição humana. Mas também tem a promessa para o homem. Tem a promessa para a criança. E não pense que você está falando para crianças e adultos. Não o entendem. Já aconteceu de nós estarmos ministrando a palavra de Deus num culto infantil. Usando fantoche. E a única pessoa que aceitou Jesus foi uma adulta. Impressionante. Era um culto de criança. E o adulto disse. Eu quero Jesus. Eu quero esse Jesus. Muito bem, irmão Andréia. Paz do Senhor. Pois é, irmão Roberto. O senhor sabe bem o que é isso, né? Estar ministrando para crianças. Temos que nos fazer, muitas vezes, aquilo que nem sequer pensávamos que sabíamos. E eu separei, então. Aquilo que eu estou falando. Eu coloquei numa coluna. Qual é a referência? Qual é a referência? Qual é aquele versículo? Qual a condição humana que ele apresenta nesse versículo? E qual a promessa de Deus para essa criança nesse momento? Por que você deve pensar assim? Porque a palavra de Deus, nós sabemos que ela é viva. Ela é eficaz. Ela vai lá, penetra. E ela vai à divisão. E eu falei que esse menino que aceitou Jesus, ele disse, agora que eu sou de Deus. As crianças entendem Jesus. As crianças reconhecem Jesus. As crianças, elas sabem ouvir Jesus. E eu gosto, quando eu vou falar, eu gosto de chamar a atenção das crianças. Eu não tenho aquele ouvido que a irmã Fátima uma vez trouxe para cá. Mas eu arrumei um outro aqui. E eu gosto de saber se a criança está prestando atenção. Então, o seu ouvido tem que estar limpo. Aí eu pego aquele cotonete grandão que eu preparei. Vou ali no ouvidinho dela. E quero saber se ela já está pronta para ouvir a palavra de Deus. Isso são estratégias lúdicas que as irmãs estão falando aqui todo dia. Assim que ela disse, eu estou com o meu ouvido bem aberto, então vamos ministrar a palavra de Deus. E aí, se ela vai ouvir, qual é a referência? Para ministrar a palavra de Deus, você escolheu um versículo. Esse versículo tem uma verdade bíblica. Ele tem ali uma história moral, que pode ser também introdução para você anunciar a palavra de Deus. Mas na mensagem você seleciona, você pinça, você pega o versículo que você vai falar. Então, você pode escolher, por exemplo, João capítulo 1, verso 12. E ele diz assim, Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha só, aqui nós temos a condição humana. Qual que é a condição humana aqui? Porque nós estamos falando da mensagem, do versículo, que nós vamos trazer o convite para a criança dizer, eu quero Jesus. A condição humana aqui é crer. Mas a todos, quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem. Então, a criança precisa crer, precisa crer para poder entender e aceitar a Jesus. E a criança entende, compreende, bem pequenininha, vou contar o testemunho do meu filho daqui a pouquinho. Qual a promessa de Deus em João 1, 12? Ah, sim, serão feitos filhos de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa você mostrar para a criança, que quando ela se deixa receber Jesus no coração, ela muda a condição dela, né? Ela sai da condição de ser uma criatura e vai ser filho de Deus. Então, o versículo de João 1, 12 permite que você vai trabalhar com este versículo, você vai enfatizar muito isso no sentido de dizer para ela, a todos quantos receberem, receber quem? Receber a Deus, receber a Jesus, através do seu ato sacrificial. E você vai trabalhar isso de uma maneira que o Espírito Santo vai lhe instruir. Então, a criança precisa crer. A condição humana é essa. O homem precisa crer. E aí ele recebe a promessa de Deus. Nesse versículo tem aqui. Serão feitos os filhos de Deus. Uma outra sugestão está em João 3, 16. O textuário da palavra de Deus que nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para quê? Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Para que todo aquele que nele crê. Quem é o todo? É você, criança. E eu já começo a chamar a atenção da criança. Eu começo a dizer para a criança. Ele amou você. E eu vou indo de maneira bem individual. Eu vou indo de maneira que a criança possa entender que é ela. É para ela. Naquela multidão da igreja. Ou naquele pedacinho. Para você. Ele amou você, criança. E o amor dele para você, criança. Nesta noite. Ou nesta tarde. Ou neste momento. É para que você possa crer nele. Crer é você entender. Crer é você ter a concepção. De que agora você está trazendo ao teu raciocínio. E qual é a condição humana aqui, então? Crer. E qual é a condição de promessa de Deus aqui? Ele prometeu que serão salvos. Então, João 3,16 tem essa possibilidade. A outra sugestão que eu lhes dou é Atos 16,31. Atos 16,31 diz. E eles disseram, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Nós sabemos que é a passagem, né? Paulo estava lá. Mas nós vamos pegar aquele momento onde a criança vai entender. Aquele versículo que nós estamos lendo. A palavra de Deus. Ela vai estar trazendo. Tem para ela uma promessa. Qual é a promessa de crer? Você precisa crer. Quando você crer, Deus tem uma resposta para a sua possibilidade. A tua atitude de crer, Deus tem uma resposta. Será salvo. Você e a sua casa. Outra possibilidade. Tem outras, mas eu vou ficar com mais essa somente. É Romanos 10,13. E diz assim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é a condição humana aqui? Invocar. Então, nós vamos levar a criança a crer, a invocar, a falar, a falar com a sua boca. Qual é a resposta divina para esse momento? Ser salvo. Então, é importante nós termos num versículo que nós selecionamos para encaixar, colocar. Aí você vai escolher aquele que melhor se adapta para aquela sua pregação. Não sei se você está falando de Paulo, não sei se você está falando de Gideão, não sei se você está falando de Davi. O importante é que caiba ali. Porque toda ministração precisa ter a apresentação do plano da salvação. Porque a criança, ela deve entender que a Bíblia, ela é essencial. Nós não estamos por outro motivo, irmãos. Ministrar para a criança é porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Segundo Timóteo diz isso. E nós cremos, queridos, num Deus vivo, num Deus criador, num Deus santo, num Deus que ama você. E quando nós vamos trabalhar a ministração do versículo, que vai ser para a conversão, para a decisão, você já pregou antes. Então, vamos algumas atenção, algumas orientações aqui. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E todo momento, quando você está ministrando, para você lançar a palavra, você está dizendo para a criança sempre. A Bíblia diz, a Bíblia fala, está na Bíblia. E você chama a atenção dela, você chama ela, se eu souber o nome. Senão, você vai até perto dela, ou você chama de alguma forma, para que ela fique ligada naquilo. Criança se dispersa rápido. E ela vai entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela também vai entender que Deus, Ele é um Deus santo. Ele é vivo, Ele é santo. E você vai colocar para a criança dessa forma. Se você gosta e der, eu sugiro que você sempre leve com você, na hora da ministração, algum alusão ao plano da salvação. Eu não trouxe os outros que eu tenho aqui em casa, eu tenho vários, porque o espaço aqui é pequeno, muita coisa para administrar. Mas tem vários recursos ali na internet, sábado ou amanhã tem uma irmã que vai ensinar recursos. Eu já estou querendo saber se eu já posso colocar aqui nessa sala uma mesinha, uma tesoura, uma cola, porque eu vou trabalhar com essa irmã e nós vamos fazer recursos. Mas você deve dizer para a criança, então, criança, creio, creia. E aí você vai mostrar para ela, Deus é santo. Deus, Ele é o Criador. O que é que essa página te lembra? E Ele vai falar uma coisa que essa página amarela lembra a Ele. Ovo, sol. Então, você vai dizer, sim. E quem criou tudo isso? Sim, foi Deus. Foi Deus que criou tudo isso. Deus criou tudo o que existe. Deus criou as árvores, Deus criou eu, Deus criou você. E de novo, eu vou chamando a atenção da criança para você. Deus ama você. E eu começo a chamar a atenção bem particular. Deus ama você. Quando Deus ama você, eu vou usar João 3,16. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Então, eu selecionei. Olha como que eu aprendi com uma querida em Cristo. E aí você põe aqui alguma coisa que marca, né? Pode ser uma bonequinha. Mas você seleciona. Olha, quais são os versículos que você vai estar usando. E aí você marcou na sua Bíblia. E aí é bom você mostrar para a criança dentro da Bíblia. E naquele momento você vai e fala. Olha, aqui diz que Deus te ama. Aqui fala que Deus amou você. E Ele te ama nessa... Então, você vai falando. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo é você, criança. E Ele, criança, está preparando um lugar especial para você. E esse lugar se chama céu. Mas, criança, Ele é santo. Deus é santo. E como Ele é santo, Ele é puro. E lá na casa dEle, tudo é muito simples. Tudo é muito lindo. Tudo é muito santo. Lá, para chegar lá, tem algo que não pode ir. Tem uma coisa que não pode chegar lá. E aí você vai perguntar para a criança. O que não pode chegar lá? E aí a criança pode falar algumas coisas. E você vai dizer. Sim, não pode chegar lá o pecado. Pecado. E você está preparando a criança para que ela possa receber a Jesus. E você vai falar. Criança, pecado. O que é pecado? E eu trouxe aqui um pequeno recurso para ajudar a falar dessa situação. O que é pecado? Pecado. A criança precisa entender o que seja pecado. Muitos dizem que criança não peca. Criança não tem nem alma. Criança não peca. Criança não... Não precisa nem de Deus. Olha, isso leva muita criança ao inferno. Nós não podemos concordar com essa interpretação. Criança tem consciência e criança precisa entender. A partir do momento em que a sua intelectualidade começa a reconhecer. Ela sabe discernir. Então você precisa estar atento e mostrar para ela. Sim, pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que afasta o homem de Deus. E aí você pode usar um recurso como esse. Isso aqui é aqueles varal antigos. Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço, que me leva longe de Deus. Então, os exemplos de pecado. Ele começa a briscar o irmão, brigar o irmão, morder o irmão, xingar a mamãe. E ele vai dizer os pecados que estão na idade dele, irmãos. Porque o pecado, a criança tem que entender aquilo que ela faz como pecado. Ela não é assassina. Ela não saiu por aí fazendo coisas que adulto faz. Mas observa que você precisa chegar e ela precisa trazer. Então, nesse momento você pode ler Romanos 3 e verso 23. E aí você pode ler para ela com essa criança. Ele vai dizer porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem é todos? Aí você vai, todos é eu e você. Todos é você, criança. Se você também pecou, você é pecadora. Você sabia, criança? Muitos podem ficar assustados. Nossa, falar que a criança é pecadora. Nossa, meu filhinho tão bonitinho, meu bebezinho tão bonitinho. Falar que ele é pecador. Oh, como assim? Tá, meu bonitinho. Como falar assim que as crianças tão pequenininhas são pecadoras? Elas são tão inocentes. De repente, não são inocentes mais. A Bíblia fala que a estrutícia visita a criança desde cedo. Meu filho era do colo. Fátima conheceu meu filho. Hoje está estudando lá na outra cidade, fazendo a preparação para se tornar um grande médico para o Senhor Jesus. Ele estava no meu colo. Era uma pregação de adultos para adultos. O pregador pregava naquele movimento muito lindo. Meu filho, quando ouviu a mensagem, ficou prestando atenção. Uma coisa que eu sempre ensinei, nós sempre ensinamos. Criança na igreja. Pais. Ouça a palavra com os pais. A irmã Fátima falou muito sobre o culto, etc. E aí o meu filho puxou a minha roupa na hora da mensagem e falou assim, o pastor está falando que quem não aceita Jesus vai para o inferno. Eu tenho que aceitar Jesus, mamãe? Ele era do meu colo. E eu falei, sim, você precisa aceitar Jesus. E ele disse, eu quero aceitar Jesus, mãe. E quando eu fui lá na frente, na direção do púlbito, para levar o meu filho para aceitar a Jesus, lógico que eu escutei, a senhora está querendo Jesus? Falei, eu já tenho, é o meu filho. Meu filho quer aceitar Jesus. As pessoas adultas, às vezes, não estão preparadas. Porque a criança quer fazer a sua decisão. Então, a criança precisa entender que ela é pecadora. E o pecado, ele afasta de Deus. A natureza pecaminosa está no homem. O homem tem essa natureza pecaminosa. O homem, ele nasceu com a natureza pecaminosa. Por isso que a sua criança é tão lindinha, irmã. De vez em quando você vê, ela já está mordendo o colega. Você não ensinou a criança a morder o colega? Você não ensinou a criança a morder o irmãozinho? Que natureza é essa que essa criança tem? Que faz isso? A natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela leva a pessoa a fazer atos que ela não quer. Então, a criança precisa entender. E também ela precisa começar a compreender que aquilo que ela está fazendo é errado. Aquilo que ela está fazendo de escolher errar, escolher xingar, escolher mentir, escolher ofender. Isso é pecado. Isso separa ela de Deus. Isso leva ela longe de Deus. Se leva ela longe de Deus, queridos, ela tem um castigo por isso. Quando a pessoa erra, ela tem um castigo. Ao ser castigado, longe de Deus, para onde vamos? Para o inferno. Não existe outro lugar. Mas, nós podemos mostrar para a criança, neste apelo, que Deus tem um plano maravilhoso. Deus tem um amor maravilhoso. E neste plano maravilhoso, o Senhor está indo ao nosso favor. E de que maneira Ele foi ao nosso favor? Ah, eu vou mostrar isso. E ela compreendeu que o seu coraçãozinho, cheio de pecado, deixa ela longe de Deus. Mas, ela não está simplesmente esquecida do amor de Deus. E aí, nós vamos falar para ela, que tem um plano perfeito. Deus elaborou um plano perfeito. E esse plano perfeito veio em nome de Jesus. O plano perfeito mostrou o presente para essa criança. E esse presente, de boa vontade, Ele tomou um castigo de cruz. Porque aquele castigo do pecado, que afasta o homem de Deus, afasta a criança de Deus, Ele precisava ser consertado, trabalhado, ligado o homem de novo com o sacrifício de sangue. Então, Hebreus é uma parte que você pode usar para fazer isso. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Ele fala disso. Ele fala que Jesus veio, que Jesus morreu na cruz. Ele fala que Jesus, Ele ressuscitou no terceiro dia. Então, você vai trabalhar com a criança, que o plano do Senhor foi colocar Jesus. E por que tinha que ser Jesus? Porque Jesus é perfeito, Jesus é sem pecado, Jesus é santo. E agora? Agora, que Jesus fez isso por você, criança, veio lá do céu. Se fez homem, Ele nasceu, Ele cresceu, Ele morreu. Ele ressuscitou depois do terceiro dia. Ele perdoou o seu pecado. Agora que Ele fez isso, criança, e você pode usar a ferramenta que você estiver usando com o plano da salvação. Ele fez algo especial. E Ele se deu por você. E Ele, então, não está mais morto. Ele ressuscitou. Tem um louvor para essa hora. E vocês todos devem ter conhecido já esse louvor. Eu vou tentar mostrar ele aqui, num recurso que eu peguei aqui na minha casa. Que é o recurso que coloca essa parte. Que fala que... Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, que a vida eterna encontrei. E aí você pode trabalhar com a criança nessa hora, pequenos louvores, para que ela possa aprender que aquilo que ela está fazendo mostra o amor e o cuidado de Deus para ela. Você está fazendo o convite. E esse convite, claro que lá na hora do apelo, não vai demorar tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Não vai demorar tudo isso. Mas você vai trabalhar dessa forma. Porque chegou o momento que essa criança, ela vai se direcionar para que ela possa dizer o que é Jesus. E aí essas verdades essenciais que vão fazer parte desse convite, você vai mostrando para ela. E você pode pegar a Bíblia em João 1, 12, como nós lemos. Você gostaria, criança, você que me ouviu, você que entendeu que é pecador, você gostaria de receber Jesus agora? Por que receber Jesus? Irmãos, aqui eu abro um parênteses. Receber Jesus para muitos podem ser um movimento dentro da igreja. E muitos falam, quem quer Jesus? Todo mundo quer Jesus. Quem quer um presente? Todo mundo quer o presente. Quem quer levar Jesus para casa? Eu quero, Jesus é tão bom, né? Jesus é tão legal. Jesus curou a criança doente. Mas Jesus que nós estamos falando aqui, é o Jesus que perdoa pecado. E que não tem outro que leva essa criança para o céu. E aí é hora de prestar muita atenção para que esta criança não vá embora para casa, descompreendendo o convite da salvação. O convite para que ela possa receber a Jesus. E quais são os passos, então, para que ela que está recebendo Jesus, você gostaria, criança, de receber a Jesus? Então, você gostaria de receber a Jesus? Por que você gostaria de receber a Jesus? É importante ela entender que ela quer receber a Jesus, porque ela é pecadora. E o que o Senhor Jesus pode fazer por você? Ele pode perdoar o meu pecado. Ele morreu na cruz para perdoar o meu pecado. Então, como que você se torna agora um filho de Deus? Lembra da condição humana e da condição divina? Então, agora você recebe Jesus. Oriente para que a criança faça essa atitude em experiência própria, experiência individual com Deus. E aí, neste momento, uma orientação. Nós devemos ser no convite para as crianças. Nós devemos usar a Bíblia, mostrando na palavra de Deus. Nós devemos ser claro, falando para ela de maneira que ela compreenda. Você é pecador. Você precisa de Jesus. Jesus tem a solução para o seu problema. Se você crer, você será salvo. Se você crer, você tem a vida eterna. Se você crer, tem o teu pecado perdoado, Jesus não é um presente que ela leva embora. Igual o menininho que conheceu Jeová e achou que Jeová era um moço que tocava na orquestra da igreja. Ela precisa ser levada a compreender. Ela tem que refletir sobre isso. Seja breve. Claro que eu expliquei isso daqui de maneira bem detalhada. Mas lá no convite, você vai ser mais breve para com essa criança. Sabe quem convence, irmãos? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trabalhar aqui na criança para que ela possa compreender os recursos e tudo isso. É para que você possa trabalhar a atenção da criança, o lúdico, o neuropsicológico da criança. A neurolinguística diz que isso é favorável para até nós, adultos, quando precisamos aprender alguma coisa. Nós vemos, pegamos e a criança também é muito assim. Seja muito pessoal para essa entrega do apelo, para o momento do apelo, o momento da decisão. Você, criança, você quer Jesus? Então, agora que você quer Jesus, então agora você vai definir com ela o que ela vai fazer para ela mostrar que quer Jesus. E você vai trabalhar. Se você está aceitando Jesus, mostre com um sinal. Mostre com uma maneira. Você vai orientar. Seja específico. Levante a sua mão. Vem aqui na frente. Fique me esperando aqui desse lado. Porque num culto onde todas as crianças vêm, muitas vêm, vêm pelo outro que veio. Quem quer Jesus, todo mundo quer. Quem quer ir para o céu, todo mundo quer. Quem quer perder, todo mundo quer. Nós estamos falando de algo individual, pessoal. E que a criança vai receber Jesus. E que depois você quer que ela olhe e diga assim, agora que eu sou de Deus. Então, quando ela se decidiu a Cristo, você vai perguntar para que ela vai então estar falando com você. Lembra lá das verdades bíblicas? Crer, falar. Então, a criança, ela precisa passar por essa etapa. Ela precisa crer, reconhecer e falar, irmãos. A Bíblia fala. Nós devemos confessar o Senhor como nosso Salvador. E a criança também precisa confessar o Senhor Jesus como Salvador. Muitas vezes, naquele momento do apelo, naquela mensagem, o apelo fica lá no final. Bem pequenininho. Já na hora de as crianças querem ir embora. Todo mundo quer ir embora. Todo mundo quer ir para casa. E, às vezes, você tem um minuto desse tamanho para falar de Jesus. Apresentar o plano da salvação. E entregar a Jesus para que a criança possa reconhecer. Isso é pesado. Eu reconheço que isso é um tanto quanto difícil. Porque você tem que contar, não com a tua habilidade de falar os versículos. Não com a tua habilidade de segurar os recursos. Muitos recursos. Não, você tem que ter a dependência do Espírito Santo nessa hora. É Ele que vai direcionar para você o que você vai falar. De que maneira você vai chegar ao coração daquela criança. Com a palavra. Qual é o verbo. Qual é o momento. Qual é a repetição. Que você vai falar para ela que ela possa compreender. Então, agora, criança, que você veio, que você quer Jesus. O Senhor Jesus, Ele tem algo especial para você. Como que você sabe que você tem algo especial de Deus? João 1,12 fala que Ele não vai deixar você sozinho. Olha que maravilhoso essa informação para a criança. Não temos que deixar a criança insegura. Por que, irmãos? Ela está ali naquele momento, tudo lindo, maravilhoso, todo mundo com ela. E agora ela vai para casa. Como é que vai esse Jesus com ela? Jesus, na sua palavra, diz que Ele não vai deixar sozinho. O Senhor não te deixará. Você que levantou a mão. Você que veio aqui na frente, criança. Você vai me aguardar aqui. Porque nós vamos ter um momento particular para continuar falando. Então, você vai trabalhar o momento que você vai trabalhar o aconselhamento para essa criança. O Senhor Jesus vai mostrar para você, criança. Você continua no apelo. O Senhor Jesus vai mostrar para você, criança. Que Ele não te abandona. E Hebreus 13, verso 6, fala isso. Ele não te deixarei e não te abandonarei. E você vai olhando muito no olho. Exatamente, Mabel. Você presta atenção nas crianças. É importante nessa hora que a tua equipe que está com você, ou que no momento da administração, as pessoas tenham sensibilidade. O espírito do maligno, ele também quer operar. Ele quer distrair as crianças. Ele quer... Uma criança vai mexendo com a outra. Uma está empurrando, outra está conversando. Às vezes, os adultos estão conversando. E as crianças querem prestar atenção, mas tem muito ruído ao redor. Então, é hora de você estar, de preferência, bem pertinho do olho dela. Você, criança. Você entendeu que Jesus te ama? Deus tem um projeto na tua vida. E aí, quando você falou isso, você definiu o que ela vai fazer. Então, agora ela vai reconhecer. O que a criança precisa reconhecer? Aquilo que eu falei está aqui, ó. Ela precisa reconhecer que ela é pecadora e ela precisa de Deus. Ela precisa reconhecer que ela tem pecado e ela precisa da salvação. E Jesus vai chegar para ela com estes... Com tudo isso. E o Senhor Jesus é que faz tudo isso. Queridos, quando você fez esse momento, você fala para a criança. Quando você agora se torna filho de Deus, ele tem algo especial para você. Ele quer que você agora tenha uma nova experiência com ele. Sabe, irmãos? Quando você faz um plano da salvação, aplicado um plano da salvação, que você chega nesse momento e que a criança não quer Jesus, você também pode prosseguir e fala. Mas você precisa, talvez, retomar num outro momento e mostrar a condição que separa ela do céu, que é o pecado. Porque só tem uma maneira. Não adianta acabar o culto correndo, porque a criança quer ir embora, a mãe quer ir embora, você quer entregar o pirulito, muita gente fica dando biscoito, pirulito, prêmio para a criança no final do culto. Como se aquilo fosse um momento especial do culto. A criança virou para mim e perguntou, vai ter pirulito hoje, tia? Vai ter doce, guloseima? Por que a criança foi na igreja? Para ganhar pirulito, bala? É para isso que a criança vai na igreja? É para isso que Jesus morreu na cruz? Para nós chegarmos na igreja e entregar um monte de pirulito para as crianças, para ir embora porque Jesus estava lá e deu pirulito? Jesus quer salvar, Jesus quer perdoar, Jesus quer levar as crianças para o céu. Através de uma criança, a família toda dela vai aceitar Jesus. Quando você apresenta Jesus, a criança fica apaixonada, ela fica entusiasmada com isso. E agora, criança, você que aceitou a Jesus, agora você vai me dizer, o que essa cor aqui lembra para você, criança? Ele vai falar, verde, uma árvore. Você vai dizer, muito bem, criança. E a árvore, toda a árvore, ela já nasce grandona? Ele vai falar, não, a árvore é pequenininha. Então, você vai falar, igualzinho, a criança também é a árvore. Ela vai começar a crescer. E ela vai começar a crescer até ficar gente grande. Eu tenho aqui uns bonecos grandes aqui pertinho de mim. Né, meus bonecos? Eu amo pregar com boneco. Amo mesmo levar meus bonecos para pregação. E eles vão dizer, é, tia, eu preciso crescer, né? E você vai falar, como é que uma criança cresce? Como que a criança fica grande, bonito, charmosa? Ela vai dizer, tem que comer, tia. Tem que dormir bem. Você vai falar, sim. Para a criança crescer, ela precisa comer bem, se alimentar bem, dormir bem, não andar descalço, não ficar bem. Essas coisas que a criança entende. Agora, você vai falar, mas para a criança crescer, para ficar grande, do tamanho que cabe ele lá no céu. Olha aqui o céu, o dourado do céu. Você vai dizer, olha, crianças, o Senhor Jesus quer que você cresça. Então, agora você vai aprender a orar, aprender a ler a Bíblia, aprender a falar de Jesus. Como que se aprende isso, irmão? Uma mensagem inteira, sozinho? Não, querido. É o momento que vem a seguir. É o momento do aconselhamento. Então, para a criança que aceitou a Jesus pela primeira vez, você apresentou o plano da salvação, você acolhe ela, você coloca ela pertinho de você, você apresenta para ela um momento e você diz, agora você contou com a sua boca, agora você vai aprender a ficar bem grande perto de Jesus, a crescer perto de Jesus. Você vai aprender a ler a Bíblia, a orar, a estudar, você vai aprender a caminhar com Jesus. E aquelas crianças que estão lá na igreja, que já conhecem Jesus, você também chama a atenção delas nesse momento para elas se tornarem participativas. E você vai falar, e você criança que já tem Jesus, você está crescendo ou você está esquecendo que para chegar mais perto de Jesus, Jesus quer que você cresça também? E aí você vai dizer, você está falando de Jesus para o próximo? Você está contando para os seus amiguinhos e os seus familiares? Você pode, nesta hora, se você preparou, você pode entregar folhetos para a criança. Folheto que fale do amor de Jesus. Tem vários folhetos e existem muitas casas publicadoras que você pode comprar esses folhetos. Se você está trabalhando isso num momento evangelístico, numa praça, ou dentro da igreja, ou num culto, qual é o motivo? É bom você ter nesse momento algo que a criança possa levar para casa. Mesmo que alguém possa dizer, papel vai jogar fora. Agora, meu sogro aceitou Jesus através de um folheto, assim, que foi entregue para outras pessoas que estavam lá. E ele só ficava escutando. Dali a pouco ele disse assim, é verdade, é verdade. A pessoa foi embora, não era para ele a palavra, porque estava se direcionando a outra pessoa. E ele pegou aquele papel, chegou em casa, leu com a família, aceitaram a Jesus. Toda a família serve a Deus. A criança pode levar para casa alguma coisa. E agora que a criança aceitou a Jesus? Chegou o momento de nós estarmos trabalhando com ela, o aconselhamento. O aconselhamento, porque ela disse sim para Jesus. Ela quer Jesus. E agora? É importante nós, como coordenadores de departamento, nós como irmãs que ministramos, às vezes nós vamos naquela igreja de passagem e vamos para casa. Aquela equipe que está ali, ela precisa estar preparada para acompanhar essa criança depois. Quando um bebezinho nasce, você logo de imediato faz ele andar? Você dá arroz com feijão? Você dá carne? Não. A criança precisa de leite materno, precisa trocar fralda, precisa fazer ela arrotar, né? Para não se afogar. Assim também precisamos fazer com as crianças. Você precisa ter gente pronta para isso. A importância de estar trabalhando equipe para fazer aconselhamento. Às vezes não dá tempo do final do culto. Mas então você pode criar uma estratégia, assim como a irmã falou lá do projeto da garagem. Anote o nome. Tenha pessoas para anotar o nome. Quase não se faz isso. Adulto aceita Jesus, corre a nota o nome. Criança também tem nome. Tem endereço, tem pai, tem mãe. Quem é o pai da mãe dessa criança? Quem é onde mora essa criança? Quem são essas pessoas? Se não der tempo ali, dê um jeito de criar uma estratégia. Pegue o endereço, pegue o nome. Pegue o nome de mãe, pegue o nome de pai. Quem veio aquela criança? Quem é a pessoa que trouxe aquela criança? Para que você possa depois também trabalhar. Porque é uma grande oportunidade de trabalhar os pais. Então, naquele papel que você vai anotar o nome, se tiver um adulto, pegue o nome do adulto também. O apelido da criança, para que você possa chegar a essa criança depois. Digamos que você fez uma administração, que você fez o apelo e que você agora vai fazer o aconselhamento. O que é aconselhamento? Falamos do apelo, vamos falar do aconselhamento. Aconselhamento, aconselhar é mostrar para a criança que a salvação realmente é algo que ela está levando com ela. Como? Vamos ver se conseguimos mostrar aqui de uma maneira melhor. Como? É o momento em que você vai parar, vai chamar essa criança para um espaço reservado e você vai conversar com ela. O que ela está compreendendo? Ela precisa entender. O aconselhamento é para isso. Para você perceber que ela entendeu a necessidade da salvação. E é o momento em que você vai fazer perguntas para ela. Criança, por que você está aqui? Ela vai falar, por que você me chamou, tia? Não. Por que você foi lá na frente? Porque ela tem que entender que ela queria Jesus. Ah, eu fui porque todo mundo foi. Por que as pessoas foram? Por que foi falado lá na frente? Por que foi falado de Jesus? Você entendeu por que Jesus existe? E aí você faz em três minutinhos de volta. Você entendeu que Jesus te ama? Você entendeu que é um pecador? Você entendeu que Jesus preparou o seu filho como a solução? Você entendeu que ao fazer isso você tem os seus pecados perdoados? E que agora você pode morar no céu com ele? Ele vai falar, não era isso que eu queria não, tia. Eu queria só Jesus. Então, ele precisa entender que é o que ele foi fazer lá na frente. Ou a decisão dele. Por isso que nós temos que ter o cuidado de como fazer a representação do Senhor Jesus para que ele leve Jesus no seu coração para a sua casa. A criança, ela deve entender a necessidade e o caminho da salvação. Qual é o caminho da salvação? Qual é o caminho para ela chegar ao céu? E por que ela precisa do céu? Porque ela é pecadora. Assim como eu e você. Ela é pecadora. Então, algumas ocasiões, até os adultos, verdade, irmã Mabel? Até os adultos, muitas vezes, não compreendem. Querem Jesus, querem a bênção, querem a cura, querem o milagre, querem a solução financeira, querem resolver problemas, mas não querem Jesus. O momento do aconselhamento, ele precisa de pessoas prontas, que prepararam-se, que dedicaram-se em oração e jejum para isso. Porque falar neste momento, a criança está muito confusa. A criança, ela pode dizer, mas eu vou levar Jesus para casa? Mas a mamãe falou que eu não posso levar ninguém comigo. E a mãe, a mãe, nem sabe que eu vim para cá. Como é que eu vou levar Jesus? Você vai ter que mostrar para a criança que Jesus vai aqui no coração dela. E ela tem que entender que isso é algo que ela creu. Ela reconheceu, ela falou. Então, Jesus já está aqui com ela. A criança precisa basear que a vida dela agora está segura. Você vai falar, criança, você agora tem uma condição especial. Olha o que você vai mostrar para a criança, queridos. Pare um pouquinho, converse com ela. Veja o que ela entendeu do plano da salvação. Pare um pouquinho, olha o que ela, deixa ela falar. Que ela quer Jesus, que Jesus perdoa o pecado, que ela é pecadora. E agora, ela vai seguir a Jesus. Que lindo, né? É o semáforo, ela vai seguir a Jesus. E aí a criança, ela vai compreender. E nós precisamos também ensinar a criança. Todo pecado é perdoado. Deus é o nosso Pai Celestial. Todos os salvos irão para o céu um dia. Os que não aceitarem Jesus irão para o inferno. E o inferno não tem Deus. O inferno é para sempre. E o céu também é para sempre. O Espírito Santo é que vai com ela agora para a casa dela. Para que ela possa, lá na casa dela, crescer. Falar de Jesus. Continuar crescendo com Jesus a cada dia. Jesus é que prometeu que ele não vai ficar órfão. Jesus é que dá a certeza da salvação. Então, você também... Eu gosto muito de trabalhar com as cores do plano da salvação. Porque ele nos dá essa sugestão de falar baseado no ato, confesso, que a criança vai fazer. Como que deve ser a atitude desse conselheiro? Quem é o conselheiro? Muitas vezes você está cuidando das crianças. Tem uma outra pessoa aconselhando. Você precisa entender que ela está preparada para manter uma atitude enquanto fala de oração. O que você não sabe, pode parecer crianças ali, inclusive crianças se manifestar até presenças demoníacas. Outro dia uma amiga minha contando. A senhora precisava ver que horrível. A criança se manifestou o demônio dentro daquele ambiente quando a gente estava orando. Criança também tem isso. Então, nós temos que estar em oração com a nossa vida no altar. Nós temos que ser cuidadosos com a palavra e com o tempo. Isso aqui pode não demorar lá mais do que três minutos. Nós precisamos ser sensíveis à necessidade da criança. Muitas vezes ela está vindo para perto de você. Porque ela está se sentindo ali segura, protegida. Nós estamos no meio do mês chamado Prevenção à Violência. E o Maio fala isso da Prevenção à Violência. Muitas vezes a criança vem porque você fala que Jesus é bom, Jesus é grandão, Jesus é amoroso. E a criança vem e fala, ela se agarra com você, ela quer cantar, ela não quer sair de perto de você. Eu ouvi um testemunho de uma irmã contando que na hora que ela estava fazendo isso, a criança veio e falou, eu não quero sair daqui de perto porque aqui ninguém me bate, aqui ninguém me machuca. Ela entendeu, a criança falou isso na hora que ela estava cantando. Ela entendeu que aquela criança era vítima. Então, ela segurou a criança, deu um jeitinho de colocar a criança no colo da mulher do pastor. A mulher do pastor entendeu a situação e ali eles ficaram até aquele momento acabar para aquela criança ser acolhida. O momento do aconselhamento, você pode deixar a criança falar um pouquinho. E vai utilizar a Bíblia para descobrir se a criança está compreendendo aquilo que você falou. Queridos, então você vai dar oportunidade para que essa criança seja, então, manifesto. Você explicou, você falou do amor, olha aqui. Você falou do amor, você explicou, a criança compreendeu e a criança compreende mesmo de pequenininha, irmãos. Ela compreende mesmo de pequenininha. Então, você falou para ela, ela compreendeu, ela recebeu, porque você ofertou, ela creu, ela confessou e ela vai com Jesus para a sua casa. E agora sim, ela vai orar dizendo, então, você vai colocar essa criança, ela vai ter oportunidade. Então, você vai falar, você gostaria de falar com Jesus agora? E ela vai falar, então. Então, você dá oportunidade para ela falar. Por que que você quer Jesus? Porque eu sou pecadora. O que que Jesus vai fazer por você? Perdeu o meu pecado. Você quer Jesus? Quer, então, conta para ele. E a criança pode falar, Jesus, eu quero o meu salvador. Pronto, ela já confessou, irmão. Aquilo de fazer aquela oração no meio de todo mundo, todo mundo falou igual. Todo mundo não falou nada, porque a criança foi ali na frente, todo mundo falou, falou, falou. E a criança não confessou. Eu tenho minhas preocupações. Eu sei que nós temos aqui irmãos que são sérios no conduzir a palavra. Mas nós não podemos perder a oportunidade. Aquela criança, ela pode ter a vida ceifada. E se ela não confessar a Jesus, como que vai ser? Então, a criança precisa ter essa compreensão. Agora, ela contou para Jesus. Ela confessou a Jesus na sua vida. E ela, então, ela compreendeu que o seu coração não está mais machucado e que ela tem agora uma chave para que ela possa levar para dentro da sua casa Jesus. A sua casa é a vida dela e o coraçãozinho é o que vai levar a Jesus. E aí, terão passos. Olha só, eu fiz uma escadinha. E essa escadinha, ele tem assim. A criança vai aprender a crescer. Porque daí você disse para ela, agora que você já é de Jesus, agora você vai crescer. Vai ficar um menino robusto, forte, muito parecido com Jesus. Vai ficar perto dele para toda a vida. Como que faz isso? Ele precisa ler a Bíblia, obedecer a palavra. Ele precisa orar. E o que é orar? É falar com Deus. Ele precisa também testemunhar. Ele pode contar para os outros. Ele precisa pedir perdão se ele fez alguma coisa errada. E agora se errou. A Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Ele quem? Pai do céu. Ele é perdoador do pecado. E agora, não esquecer disso como uma promessa. Eu vou já colocar tudo isso dentro da página do grupo. E aí ele vai ser um vitorioso. Ai, que maravilha. Dentro desse momento de vitória, você vai como irmã organizando o teu ministério infantil. Você vai mostrar para ele a nova agenda dele. Que agenda? O que tem a tua igreja para essa criança? Quem são as irmãs? Quem são os irmãos que cuidam das crianças? Tem escola dominical? Que horário? Tem culto de criança numa sala especial? Que dia? Tem estudo bíblico? Tem célula? Tem pequeno grupo para criança? O que tem? Então, mostre para ela a agenda que ela vai ter para seguir, para crescer. Queridos, eu sei que o tempo foi bastante prolongado e terminando, porque a nossa página, nosso momento vai terminando. Eu quero agradecer. Agradecer aqui a oportunidade e desculpa pelos momentos de interrupção. E aí, se você pode, vamos orar agora agradecendo a Deus por este momento. Que Deus possa estar abençoando a nossa vida cada dia a mais. E terminando, eu quero dizer assim, adeus a minha gratidão, aos organizadores do seminário, a minha gratidão. A cada um dos seminaristas, a minha gratidão por estar aqui. O horário é bem diferente, né? Aqui, para mim, é um horário tranquilo ainda. São 21 horas e 36. Eu sei que aí já é bem tarde. Mas, pelo teu esforço, Deus abençoe a sua vida. E, terminando, gostaria de orar. Senhor, meu Deus, aqui nós ministramos e preparamos alguns momentos para compartilhar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Amado Deus, venha ao encontro, Pai, de cada uma das nossas vidas, capacitando cada um mais para ganhar outras crianças para ir morar no céu. Que nós possamos ver o céu cheio de crianças, o céu repleto de crianças. E que muitas delas, nós nem vamos saber que aceitaram a Jesus. Mas que a eternidade venha a mostrar que aquilo que nós fizemos foi para a honra e glória do teu nome. E que o Senhor também ama os pequeninos. Que o Senhor também quer ir com eles para toda a vida deles. Amado Deus, fica conosco. E continua com este seminário em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha só, terminando, eu quero dizer para você. Muitos poderão passar pela vida da criança, com muitas coisas. Mas os presentes não vão alcançá-los para a vida eterna. Mas o que você tem de Jesus, esse alcança a vida eterna. As crianças, quando estão para conhecer Jesus, nós sabemos que as crianças, elas se perdem muito rápido. Porque o inimigo tem muita sede delas. 1% das crianças somente são salvas antes dos 4 anos. 85% recebem a Jesus entre 4 e 14 anos de idade. 85%! Olha que bênção! 10% entre 15 e 30 anos. 4% depois dos 30. Eu fui alcançada lá na minha pequena infância, quando missionários vieram e se dedicaram a ensinar a palavra de Deus. E eu fui apresentada a Deus e eu aceitei ao Senhor como meu Salvador. As crianças que estão perto de você, também devem ser instruídas a receber o Senhor como seu Salvador. E você vai pedir, Deus, me ajuda, a que elas possam aprender a crescer. E que a minha vida seja para ela um exemplo, a luz, para que ela possa, assim como eu te conheci, ela possa ter, quando chegar lá no céu, a coroa, e que ela possa ver, através da minha vida, a luz do Senhor Jesus. E que é isso daqui? Isso aqui é uma lâmpada. E a criança vai aprender que ela agora, como sendo de Deus, agora que eu sou de Deus, ela vai brilhar. E ela vai brilhar até ficar parecida com Jesus. Aqui dá para ver melhor. Quando ela fica bem parecida com Jesus, ela já está pronta para ir para o céu. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar. Irmão Fátima, um algo de abraço bem grande. Espero poder estar contigo muito breve, se assim o Senhor permitir. E aos irmãos que não pudermos nos conhecer aqui. Um dia lá na glória, nós nos encontraremos para a glória do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Um abraço. Deus abençoe a sua vida.